Tanto que talvez isso seja um apego que a gente tem Às cenas que a gente presencia Como se a gente quisesse guardá-las para nós E a gente quer guardar tanto Que você precisa objetificar para poder pôr na sua mala Ou seja, pôr no seu cartão de memória E talvez viver alguma coisa Seja estar aberto a perder aquilo Porque, você entende o que eu quero dizer? Se você está registrando um pôr do sol Você sabe que vai perder aquele pôr do sol E acho que essa cultura A nossa cultura está muito mais ligada à posse do que à vivência Faz sentido? Tempos atrás, séculos atrás Os seres humanos tinham a sociedade Sociedade ocidental Pensando aqui em nossa cultura ocidental Tinha a preocupação em ser algo Isso depois, quando iniciou o capitalismo Passou para o ter ou possuir Possuir as coisas Não ser algo Não se preocupar em ser Mas se preocupar em ter E depois, agora Mas sair século XX Diria século XXI também Pior do que ter Em parecer Não importa quem eu sou Desde que eu tenha um belo automóvel Por exemplo, um belo aparelho De smartphone aqui comigo Então, isso é um ter Agora, muitas vezes Nem sequer ter precisa Eu não tenho aquele carro importado Mas eu posso ir na fila do automóvel Tirar uma selfie com ele Então, eu apareço com ele Posso alugar e fazer uma viagem Mas o aluguel ainda é possuir algo Momentaneamente Agora, uma selfie no carro O carro não é meu Eu posso ir na loja ali Pegar as lojas na Rua Augusta, por exemplo Tem ali Várias lojas De carros famosos Marcas importadas E ali tirar uma selfie com o carro Então, tem uma aparência E a gente vive essa sociedade De aparência O que não exclui Claro, a posse Aqui eu vejo até como Uma questão de apego Aqui eu vou até Utilizar a minha bagagem pessoal Eu falo de mim também Eu acho até um Me incomoda um pouco Um discurso De falar na terceira pessoa A sociedade isso As pessoas aquilo Eu faço parte da sociedade E eu sou uma pessoa Então, eu acho justo Falar de mim também E eu me vejo como Uma pessoa muito apegada A algumas coisas A bens materiais Eu tenho meus vícios Eu tenho minhas dores Meus problemas Minhas válvulas de escape E para muitos Dos problemas Que eu vivencio Eu vejo que o apego É uma dessas raízes Sempre me apegando Seja a vivências Que eu tive no passado A dores do passado Ou o apego A projeção Que eu estou fazendo Para o futuro E isso gera apegos Implica em apegos Materiais Coisas concretas Sejam a pessoas A empregos A lugares A objetos A alimentação A desejos E etc E aí acho que na viagem Isso também pode A gente acaba levando isso Já que a gente tem Uma cultura De apego Ou pelo menos Eu Sinto que eu vivo Numa cultura Em que o apego É valorizado Na hora de Fazer algo lúdico Querendo ou não Esse apego Ele vai junto com a gente Já virou um modus operandi Uma maneira Enraizada dentro de mim De agir E aí Automaticamente Acaba agindo assim Quando você usa lúdico O que é o lúdico Sem apego? O apego Na maneira como eu estou dizendo Um dos significados dele É Se fixar algo E se prender Aquele algo Como se aquilo lá Fosse eterno Pegar um exemplo Do chocolate Eu adoro um chocolatinho Vou confessar aqui Eu sou Sou um adicto Em chocolate Um docinho Aí come Um bombonzinho Não, não Prefiro nem comer um bombom Deixa eu comer dois Três E se não tomar cuidado Vai a caixa inteira Ali ainda Então Esse apego De Opa Um instante de prazer Ali Não é suficiente Aí vai sempre alimentando Mais e mais O lúdico Entra nisso Um instante de prazer De diversão Isso gera Um bem-estar Porém É um bem-estar Que se a gente se apega A gente vai querer mais e mais E procurar outras fontes Pra superar ele Porque Depois de um bem-estar Vem um momento De apaziguamento A gente quer estender A gente quer estender Aquela experiência A gente quer estender E uma tentativa De estender isso Muitas vezes É registrando Tirando uma selfie Nada contra selfies Principalmente se tiver com amigos Vamos registrar esse momento Entre amigos Mas faz total sentido Mas Mas Vira uma mescla Entre algo saudável De registrar um bom momento Com um apego Aquele momento Como se eu Poxa Eu quero ter Este pôr do sol Pra mim Eu quero ser dono Deste pôr do sol Como se eu fosse tirar foto dele Ia me Ia me Fazer dono Daquele momento Então Desapega O pôr do sol veio Foi Acabou Tudo bem Ele ia acabar Só que aí a gente quer Ter um atalho Pra chegar naquela emoção Talvez Como se Talvez Registrar Você registra a imagem Você Não só Quer possuir Mas você tem A fantasia De que se você Olhar aquilo Ou mostrar Para as pessoas Você vai acessar A mesma experiência É Como se você Tivesse um atalho Interessante Essa maneira Também Faz todo sentido Faz todo sentido Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri